Daqui a quatro meses o Brasil vai sediar a Copa das Confederações e os preparativos estão a todo vapor nas seis cidades que vão realizar o evento. Além de preparar o campo onde vão acontecer os jogos, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador estão fazendo também obras de infraestrutura para garantir a ida e vinda dos torcedores e dos turistas. Falta mais de um ano para a Copa do Mundo, mas os apaixonados por futebol não precisam esperar todo esse tempo para assistir aos jogadores brasileiros entrarem em campo contra as principais seleções do mundo. Daqui a quatro meses o Brasil vai sediar a Copa das Confederações. Segundo dados da FIFA, mais de 130 mil ingressos foram vendidos na fase de pré-venda. Para a oferta do segundo lote de bilhetes foi feito um sorteio em que participaram quase 400 mil pessoas de 78 países. O ingresso do funcionário público Renato Fernandes para o primeiro jogo do campeonato já está garantido. Eu já me preparei, eu sei que não é época de chuva, mas comprei uma sombrinha do Brasil, a gente já está preparando a fantasia. Bom, Copa das Confederações no Brasil não tem como esperar diferente, o Brasil vai ser campeão, a gente está torcendo para isso. E a gente espera show, né? A Copa das Confederações vai acontecer em seis das doze cidades-sede da Copa do Mundo. São elas Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. O primeiro confronto acontece na capital federal no estádio nacional Mané Garrincha, que deve ficar pronto em abril deste ano. A estreia terá o Brasil em campo contra o Japão. Na Copa das Confederações, a seleção verde e amarela também joga em Fortaleza. Na capital do Ceará, o estádio já foi inaugurado, com investimentos de cerca de 518 milhões de reais. O jogo será contra o México. Em BH, como é chamada pelos mineiros, o estádio também já está pronto e vai receber três jogos. Um deles é uma semifinal que pode ter o Brasil em campo. E para garantir a ida e a vinda dos torcedores, em Belo Horizonte também estão em andamento oito obras de mobilidade urbana. Um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. De Minas para Pernambuco, o público poderá assistir a três jogos no estádio de Recife, que já está com mais de 80% das obras concluídas. Entre os adversários estão Espanha, Uruguai e Itália. Em Recife, o projeto do estádio prevê cuidados com o meio ambiente, por meio da captação de energia solar e da água da chuva. Ainda no Nordeste Brasileiro, vamos a Salvador, palco da disputa do terceiro lugar do torneio. A capital baiana ainda recebe outros dois jogos pela fase de grupos. A Arena Fonte Nova já está com 95% das obras concluídas. E para terminar, o Rio de Janeiro, no dia 30 de junho, o Maracanã vai receber a final da Copa das Confederações. A capital está investindo em faixas exclusivas de ônibus para receber bem o turista. Para saber mais sobre os jogos, basta acessar o portal da Copa do Ministério do Esporte. Lá, o internauta encontra vídeos, fotos e textos sobre o Mundial. Lá, o internauta encontrações de ônibus para receber bem o turismo.